Zacarias 11,8 diz E destruí os três pastores num mês Porque se angustiou deles a minha alma E também a sua alma teve fastio de mim Amém Irmãos, nós vamos estar analisando alguns fatores Deste livro do profeta Zacarias Antes porém eu quero lembrar que está acontecendo alguns episódios aí na sociedade Bem intrigantes Houve aquele que um anjo rodopiou nas águas E formou aquelas grandes ondas As tsunamis lá na Ásia E devastou muita coisa E nós entendemos perfeitamente o que foi aquilo Deus nos esclareceu muito detalhadamente o porquê daquilo Agora nós estamos vendo As águas secarem Rios Com dez metros de profundidade Agora estão secos O solo completamente rachado E você sabe que a água simboliza a? Palavra Nós estamos vendo lugares onde chovia todo dia Incrível Incrível Agora está seco Seco Os rios estão baixando assustadoramente Está faltando água Se está faltando água Pode ser que também esteja faltando o que? A palavra E não é o que está acontecendo Eu lembro do que o anjo falou para o profeta Daniel Eu estava lembrando Há poucas horas Do que o anjo falou para o profeta Daniel Ele disse assim Daniel A respeito do final dos tempos Ele disse olha Muitos correrão De uma parte para a outra E o saber se multiplicará Aí ele diz assim Muitos não entenderão nada Mas os sábios discernirão o tempo e o modo Se você julgar considerando e conhecendo A simbologia bíblica E colocando os episódios que estão acontecendo no mundo Trazendo para dentro da palavra Meu irmão você vai discernir tudo Só faltou pouco Jesus dizer assim Olha eu vou voltar no dia tal Do mês tal Do ano tal As tantas horas Só faltou isso Só faltou isto Porque os sinais São tremendos Não vamos falar dos maremotos E dos terremotos que estão acontecendo Você vê que está acontecendo Tudo de uma vez só Maremoto Terremoto Seca Tudo predito na palavra Quando Jesus fala ali Em Mateus 24 Coisas que antecederiam A sua vinda E aquela palavra Que o anjo falou Ao profeta Daniel Ela queima em mim Irmão se você estudar Você não vai ser pego de surpresa Se você conhecer a Bíblia Você vai discernir tudo Você vai saber Cada coisinha que acontece na sociedade Você vai dizer Estava aqui escrito Estava aqui escrito Estava aqui escrito Não vai escapar nada de você Muitos episódios estão acontecendo Enquanto uns estão dizendo assim Não, não tem nada a ver com o espiritual Nós estamos vendo que Deus está usando Tudo para mostrar a sua igreja Aos sábios Aos estudados na palavra Você vê que Os continentes são divididos em quantos? Cinco É coincidência serem cinco continentes? Muita coincidência Os grandes estudiosos Costumam dividir os mares Em sete principais É coincidência Justamente as águas Virem com o número sete Pelo que nós entendemos dos números Do número cinco Do número sete Nós vamos vendo que O mundo É uma profecia Basta nós entendermos Quando Deus criou os astros Ele disse que eles seriam para quê? Para sinais De tempos E de eras Tanto que as pessoas Têm descoberto Muitas coisas Por estudarem os astros Nada a ver com essa Essas coisas que acontecem aí Na nossa sociedade Envolvendo o espiritismo Nada a ver com isso Estamos falando de astronomia Uma ciência séria Mas voltando para o nosso texto Aqui o profeta Zacarias No verso 1 e 2 Ele diz Abre ó Líbano As tuas portas Para que o fogo Consuma os cedros Gemei Faias Porque os cedros Caíram Porque os mais excelentes São destruídos Gemei Ó Carvalhos de Bazan Porque os bosques Fortes São derribados Veja bem Ele disse Acompanha comigo Nesse estudo Você que tem estudado A Bíblia Tem participado De muitos estudos Tem ouvido Muita coisa Ele diz assim Gemei porque os cedros Do que? Caíram Depois ele vai dizer assim Porque os mais excelentes Algumas versões dizem As mais excelentes Árvores São destruídas E ele diz Ó Carvalhos de Bazan Eu te pergunto Cedros e Carvalhos São referência de quem? O justo Florescerá como a palmeira E crescerá Como os cedros do Líbano Deus está falando de quem? Do seu povo Isaías 61 Afim de que se chamem? Carvalhos de justiça A plantação do Senhor Isso aqui está falando de quem? Do povo de Deus E agora está dizendo Gemei Vamos seguir esse texto Verso 3 Eis voz De uivo Dos pastores Porque a sua glória É destruída Voz de bramido Dos filhos De leões Porque foi destruída A soberba Do? Onde que fica o Jordão? É lá com o povo de Deus Não é com eles Que fica o Jordão? Com o povo de Deus No meio da nação De Israel Israel tipifica a? A igreja Você vê que Gemei Olha o uivo Dois pastores Que estão começando A ficar desolados A sua glória É destruída Aí ele fala Do bramido Dos filhos De leões Por que leão? O leão é símbolo De qual tribo? Judá Por isso Jesus Cristo É chamado O leão da tribo De Judá Porque ele é Profeticamente Descendência De Judá Descendência De Davi Mas leões Mas leões Também A figura do leão Ela é referência A que mais? Ao evangelho de? Mateus E diz Voz de bramido Dos filhos De? Leões Filho é o que? Descendência Filho é? Discipulado Filho é? Geração Meu irmão É pesada demais Está falando Que os que são Descendência Da própria palavra Estão mal enquadrados Profeticamente Eu sei que ninguém Acharia isso Mas nós Encontramos Nós achamos Gêmei Voz dos filhos De leões Os próprios Discípulos Da palavra Estão mal Segue o verso 4 Assim diz o Senhor Meu Deus Apaisenta as ovelhas Da? Apaisenta as ovelhas Da matança Irmão Você pode dizer assim Poxa Que alívio Ainda bem Que saia Antigo Testamento Eu vou te dizer Não enxuga o seu anão Porque não é Antigo Testamento Você vai ver Já já Onde que nós Vamos chegar Você vai ver Como a situação É terrível Verso 5 Cujos possuidores Cujos possuidores As matam E não se tem Por culpados E cujos Vendedores Dizem Louvado Seja o Senhor Porque Ei Enriquecido E os seus pastores Não tem Piedade Delas Não é possível Essa palavra É atual demais Esse livro Não envelhece Eles estão dizendo Louvado Seja o Senhor Porque eu estou rico E os pastores Não tem Piedade Mas só que Apocalipse Vai dizer Tu dizes Rico sou De nada Tenho falta E tu não sabes Que tu és Um desgraçado Um miserável Um cego Um pobre Um nu Eu te aconselho Que de mim Tu compres ouro Refinado Na fornalha Colírio Para os teus olhos Vestes Para que não apareça A vergonha Da tua nudez Compra de mim Olha o conceito Desse texto Ele é simplesmente Estarrecedor E nós vamos ver De que ele vai tratar Vamos ao verso 7 E eu Apacentarei as ovelhas Da matança As pobres ovelhas Do rebanho E tomei Para mim Duas varas A uma chamei Outras versões Dizem o que? Graça A uma chamei Graça E a outra chamei Laços Outras versões Dizem União E apacentei As ovelhas Então ele vai dizer Apacentei as ovelhas Com graça E união Então já saímos Do antigo testamento E entramos Para o tempo Da graça No novo testamento Aí mais adiante No verso 8 Diz E destruí Os três pastores Num mês Porque se angustiou Deles a minha alma E também A sua alma Teve fastio De mim E essa sua alma Aqui Outras versões Diz assim E também As ovelhas Se angustiaram De mim A versão Da Bíblia Revista E corrigida Diz isso As ovelhas Se angustiaram Se estiveram Com fastia De mim E aí Eu quero me deter Um pouquinho Meu irmão Sabe por que? As pessoas Estão fartas De Deus Porque estão Enojadas De tanto Bra-bra-bra Não basta Só ter uma Pregação Bonita Mostrando Um monte De símbolos Falando Do que Escreveu Frávio José E os Grandes Teólogos E os Grandes Arqueólogos E os Grandes Historiadores O povo Quer ver Resultado Prático O povo Quer parar De ilusão E aí As pessoas Acham que Podem pregar Um Deus De misticismo Meu irmão Todas as Nações Têm Seu Deus Nem que seja O diabo Mas tem O seu Deus Se tem Que mostrar Algo Mais Concreto Tem Que pôr A vida A prova Aqui os Pastores Como nós Vimos no Verso 5 São Mercenários No Verso 8 As ovelhas Estão Angustiadas Estão Afastigadas Afastigadas Do De Deus Não querem Mais saber De Deus Elas Já Não se Importam Mais E Deus Está Dizendo Assim Elas Se Angustiaram De mim Não querem Saber De mim Outras Versões Bíblicas Especulam Mais Esse texto E falam Coisas Mais Profundas E Terríveis Em 1 Coríntios 15 58 O apóstolo Paulo Diz O que Sede Firmes E Constantes Sempre Abundantes No Senhor Sabendo Que o Vosso Trabalho Não é Vão Ele tem Recompensa No Senhor Sabe Por que As ovelhas Estão Completamente Destruídas E não Querem Nem Os Irmão O dom De língua Não Estou em Outra Irmão Curar Os Enfermos Não 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 Estou em Outra Irmão Visão Espiritual Não Não Estou Bem Lá Na Minha Denominação Estou Numa Boa As pessoas Perderam As esperanças Perderam A visão De reino De Deus Porque Os Mercenários Pregam Somente As Coisas Da Terra Conquista Conquista Irmão Aonde No Céu Não Na Terra Ajunta Tesouro Irmão Onde No Céu Não Na Terra O que que você Tem Irmão Ah Eu tenho Um carro Casa Ah Deus Está Contigo O que que você Tem Irmão Não Eu estou Morando Num Barraquinho Ah Irmão Você Não Tem Fé Você Ainda Não Tem Deus Não É Isso O que que vai acontecer com essas ovelhas Elas estão sendo destinadas a matança Mas você vai se levantar como um pastor Então essa palavra vai vir sobre você Assim diz o Senhor meu Deus Apacenta as ovelhas da matança Você vai passar por cima dos líderes e vai alcançar essas ovelhas Recebe essa palavra nessa noite para ser um revolucionário aqueles que estão caídos frustrados abatidos Você vai estender o cajado e vai erguê-los O Espírito do Senhor Deus está sobre ti para realmente ser carvalho de justiça e esta palavra de maldição não é sobre a tua vida porque nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus mas estão mesmo estão buscando as coisas do alto você você não está preocupado com ouro e prata dessa terra você não está preocupado em ter cada vez o melhor carro o melhor carro hoje eu estou de BMW amanhã eu estou de Mercedes amanhã eu sou dono do mundo não eu quero ser um ganhador de almas por isso essas palavras de maldição que Zacarias capítulo 11 traz elas não serão sobre a tua vida muito embora a vara chamada graça já foi quebrada a vara chamada união já foi quebrada você vai ver no texto mas o Espírito do Senhor Deus continua a pairar sobre a palavra e sobre o sangue de Jesus Cristo que estão na sua vida ele diz nove e eu disse não vos apacentarei mais o que morrer morra e o que for destruído que seja e as que restarem comam cada um a carne da sua companheira é Deus entregando seu próprio rebanho a mercê da própria sorte mas você não está entregue a própria sorte nós vamos ver no texto porque que você não está entregue a própria sorte mas irmãos o que tem de pessoas que se afatigaram de Deus dentro das igrejas quer ver eu vou te dar um exemplo irmão não veio na igreja ontem porque ah irmão eu estava na faculdade irmão não veio na igreja no dia tal porque ah irmão eu estava no emprego irmão não veio na igreja no dia tal porque ah não porque pintou um bico irmão não veio na igreja no dia tal porque ah não pintou uma hora extra vai ser abatido e a pessoa ainda diz assim Deus está me abrindo as portas desse jeito só se for as portas do inferno para que meu irmão é o bico é a hora extra é o outro emprego tem gente que trabalha em três empregos abre mão de um e vai para a casa de Deus vale mais um dia nos teus atos que outras partes mil às vezes a pessoa tem tanto dinheiro pega um câncer acabou nem todo o dinheiro que ganhou não adianta para nada mas se tivesse nos atos de Deus nem pegaria o câncer as pessoas estão frustradas meu irmão nós precisamos levar uma vida com Deus prática parece humanidade pessoas tem falado comigo no telefone a minha irmã está com leucemia a minha irmã está com câncer a minha palavra é uma só traz aqui traz aqui ah não mas são crentes completamente vazios e fracos arranjam desculpas não nós não estamos podendo não está podendo andar mas pode entrar num táxi e ir para o hospital não pode mas para a casa de Deus não tem mais fé não tem mais confiança hoje mesmo falava uma comigo no telefone a minha irmã está com leucemia falei aonde é? lá em São Paulo traz ela aqui na igreja botou mil barreiras são crentes são crentes que se afatigaram de Deus não conseguem enxergar um espiritual não conseguem vislumbrar as coisas gloriosas que Deus tem sobre tua tenda não vale encantamento mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita e tu não serás isso virou historinha para muito crente meu irmão você precisa comer desta palavra se levantar no meio desta terra fazer diferença e mostrar que Deus não morreu continua vivo curando câncer lepra AIDS leucemia arrancando tumor você vai impor as mãos e Deus vai operar e como vai operar mas as ovelhas devido as lideranças ensinarem olha o seu alvo é o carro o seu alvo é a casa o seu alvo são os bens da terra não meu irmão não siga o alvo que Jesus deixou para você olha o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça você tem que ser que nem Jesus um dia a multidão vai te apertar e de repente você vai virar para trás e vai dizer assim quem me tocou eu senti que de mim saiu virtude o que o mundo está dizendo é loucura para nós será poder de Deus eu aposto a minha vida nessas palavras como é glorioso sentir Deus e Jesus disse aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa porque eu vou para o Pai porque que os crentes não creem mais que Jesus ressuscita os mortos que pode trocar o sangue de uma pessoa por inteiro arrancar um tumor de dentro da cabeça trocar uma vista trocar um coração elas se afatigaram de Deus perderam a esperança porque eles ensinaram a buscar as coisas da terra e as coisas da terra não trazem esperança por isso a escritura diz quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e o que nos dá esperança se não as palavras de Jesus Cristo olha o verso 9 não apacentarei mais o que morrer morra for destruído seja que restarem cada um como a carne um do outro e ele diz no 10 tomei a minha vara suavidade e a quebrei para desfazer o meu conserto que tinha estabelecido com todos estes povos e foi quebrada naquele dia e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam que isso era palavra do Senhor você é o pobre do rebanho? você não tem ouro você não tem prata você pode até não ter um carro você pode até estar morando de favor mas quando você abre a boca os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre você está escrito nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão você não duvida desse Deus ele opera na sua vida mas nós temos que ser como os pobres do rebanho a vara chamada graça e a vara chamada união vai ser partida da vida de muitos eles serão entregues a própria sorte se morrer que morram que coma cada um a carne dos outros que dê seu jeito para se sustentar mas os pobres do rebanho sobre estes continuará a vara chamada graça e a vara chamada união Deus não vai desprezar aquele que guarda a sua palavra e ele diz no verso 11 e foi quebrada naquele dia e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam que isso era palavra do Senhor porque eu estou repetindo você reconhece o que é a palavra do Senhor quando você ouve Jesus cura você diz é verdade Jesus salva liberta Jesus dá poder você diz é assim mesmo você reconhece a voz de Jesus porque Jesus falou assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz me conhecem e me seguem e você vai saber que quando alguém pregar os bens da terra para você você vai dizer assim não, não quero eu prefiro aquele tesouro que está lá no céu é ele que eu quero como é que se busca os bens da terra Mateus 6 33 buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça as demais coisas no tempo e no modo que Deus quiser mas uma coisa é certa nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência medigar o pão aí você reconhece que isto é a palavra do Senhor então meu irmão sabe como é que botaram o título nesse capítulo 11 aí você já leu o castigo dos impenitentes sabe o que é isso? quem não tem mais jeito não tem penitência para ele não tem nada que o resgate não tem nada que dê jeito nesse caos desse capítulo só tem esse resgate aí só olha que diz no 11 foi quebrada naquele dia conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam que isso era a palavra do Senhor Jesus falou a bem-aventurado servo que quando o seu Senhor vier o encontrar vigilante e como você vai estar vigilante se não conhecer o que diz a Bíblia não tem como o mundo te engana os mercenários te enganam deixa eu só para encerrarmos deixa eu dizer uma coisa para você como é que a Bíblia apresenta Satanás primeiro como serpente sagaz sinuoso normalmente quando dá o bote não erra espera a hora certa de dar o bote depois Pedro diz o diabo o vosso adversário está como ao derredor rugindo como leão também não é algo brincadeira não é uma brincadeira e Paulo chama de o Deus deste século e Jesus Cristo chama de o príncipe deste mundo são títulos terríveis quem não estiver guardado por essa palavra com autoridade não vai subsistir não vai estar de pé por isso meu irmão o mundo está sendo entregue as águas estão secando a palavra está faltando mas Deus ainda encontrará um rebanho pequeno que faça diferença na terra para glorificar o seu santo nome e que o Senhor então nos abençoe em nome de Jesus Deus 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 Deus